Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre os oito princípios fundamentais para a sua profissão. Esses oito princípios fundamentais servem e serviram para mim de maneira fundamental para a minha trajetória profissional, para a trajetória profissional do meu irmão e todas aquelas pessoas que se inspiraram e aprenderam com o meu pai. Primeiro princípio número um, o ser deve ser acompanhado do saber. Imagina que toda vez que você tem um conhecimento, que você aprende algo novo, sempre você deve acompanhar com o lado espiritual, com o lado de ser, o lado de ser um ser humano. Meu pai sempre ensinava que à medida que você aprofundava ou você se aprofunda no conhecimento, você deve também se aprofundar no lado humano, no lado espiritual. Então imagina um gráfico cartesiano onde você tem o Y, que seria o ser, o X, que é o saber, então você deveria ter uma linha onde, pelo menos na mesma proporção do conhecimento, você deveria ter a junção, o acompanhamento dessas duas questões fundamentais, o ser e o saber. Segundo princípio, omoyari. Omoyari significa em japonês, colocar-se no lugar do outro. Então, sempre quando você tiver uma forma de tratamento, uma forma de serviço, coloque no lugar do outro. Tente observar na outra perspectiva se você realmente gostaria, ou aceitaria, ou ficaria bem com o tratamento que você, ou o serviço que você está propondo. Isso vai ajudar muito você a ter êxito com a sua consciência e com o resultado que você está querendo, que é o bem do outro. Terceiro princípio, o ego impede a evolução do conhecimento. Sempre, meu pai sempre ensinou que quanto mais você evolui, quanto mais você se gabarita, quanto mais você é um especialista em um assunto, quando você tem mais chances de ser tomado pelo veneno do egocentrismo. O veneno do egocentrismo, ele impede de você aprender coisas novas, de você evoluir como profissional, e o antídoto para você combater o egocentrismo é praticar a humildade. Então, praticar a humildade é essencial para a nossa evolução profissional. Quarto princípio, teoria sem a prática não tem profundidade. Então, sempre conversava com meu pai, e ele sempre ensinava isso, que a partir do momento que você tivesse o conhecimento teórico, se embasasse na teoria, se você não partisse para a prática, se você não colocasse a prática, aquele conhecimento que você aprendeu, você nunca teria a autoridade do conhecimento, porque você ficaria na superficialidade. Toda vez que você estudar, você dominar a teoria, você deve se aprofundar na prática, porque só a prática vai levar você à profundidade do assunto. O segredo de você se tornar um mestre em algo é você ter o conhecimento teórico e, ao mesmo tempo, você ter a profundidade de dizer o que funciona e o que não funciona. Coloque a sua teoria na prática para você evoluir profissionalmente. Quinto princípio, entenda o terreno antes de combater a erva daninha. Então, imagina uma situação do médico. Sempre quando você tem uma doença, não buscar somente tratar a doença, não que não seja importante, mas buscar entender em que terreno biológico essa doença se encontra. Como é que está a parte imunológica dessa pessoa? Como é que está a parte nutrológica? Como é que está a parte hormonal? Como é que está a parte psicológica? Entre outras questões, entender o terreno que essa doença, ou que a erva daninha se desenvolveu. Então, é fundamental, entenda o terreno e também trate e retire a erva daninha. Mas tratar de uma maneira global e não só limitada a um aspecto. Tratar o terreno biológico de uma maneira global, não somente a doença. Quando você trata o terreno biológico e também você trata da doença, o seu resultado será muito melhor. Porque você vai estar indo nas causas, você está indo aonde a doença desenvolveu. E não só simplesmente tratando a doença. Não que não seja importante, mas para ter um resultado melhor, nós precisamos entender o organismo como um todo e tratar o terreno biológico. Sexto princípio. A sua consciência é seu guia e não o mundo exterior. Muitas vezes, numa profissão, quando você se aprofunda, ou quando você tem a experiência em um determinado assunto na sua profissão, você vai ter momentos onde você vai ter a convicção de algo que a maioria não tem. Você vai ser contra a maioria. Nesses momentos, você não pode ceder, você não pode retirar, se movimentar devido aos fatores externos, simplesmente porque outras pessoas estão falando diferente. Siga na sua consciência, siga no seu interior, porque no final das contas, o tempo dirá, irá convergir para a verdade. E isso vai te dar maturidade e segurança profissional com o tempo. Sétimo princípio. A cura é um triângulo. O que é formado o triângulo? Com três pontos. Então imagina o triângulo na base. Um ponto. A coragem, a dedicação, a competência do profissional, o médico. Do outro lado, a dedicação, a vontade do cliente. E um ponto superior, no ponto acima de todos eles, que é a vontade divina. Quando existe a junção desses pontos, formando uma pirâmide, aí existe o processo de cura. Oitavo princípio. Referencie seus mestres. Sempre quando você aprende algo, um conhecimento, você com alguém que você considera um mestre, que você considera um professor, que teve uma relevância na sua vida, referencie a ele. Meu pai sempre dizia, que quando você referencia aqueles, que te ensinaram, de alguma maneira, o universo vai conspirar a seu favor. Tenha isso ao que nós chamamos hoje, o poder da gratidão. Agradeça, referencie todas aquelas pessoas, que de alguma maneira, te contribuíram para você estar, onde você está hoje. Bom, esses são os oito princípios fundamentais, que durante mais de meio século, meu pai aprendeu, e meu pai passou para os seus filhos, e passou para os seus alunos, e eu estou compartilhando com vocês, que vocês também façam um proveito dessa sabedoria, e que elevem vocês como profissional. Obrigado.